E aí galera, aqui é mais um vídeo de GTA V Online Vamos lá, dessa vez eu vou ensinar para vocês como colocar este caninho Este caninho aqui, né, com qualquer roupa, com qualquer máscara Bom, primeiro você tem que ter esse traje do piloto aqui Pode ser qualquer um, eu fui e peguei esse Salvado nos seus trajes Você tem que ter um traje que você queira colocar aqui O meu, no caso é este aqui Que eu vou fazer com o meu cano Vamos lá Você tem que vir aqui Opa Primeiro você tem que vir aqui No poteiro, vamos dizer assim É, você entra Aí, você vai aqui Escolhe, ou traz E depois sai E você vai estar bugado Deu para notar que vai sair o meu cachecol, mas vale a pena Ou não, não sei Não sei Dane-se Vamos lá Tá, aí depois é só você salvar E você vai ter Salvo Esse, com o seu traje Esse cano aqui É, cara É muito simples E é bem maneiro Vamos lá, né É Bom, galera Dá like aí no vídeo Se inscreva no canal E valeu Tchau 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 Tchau